Bom pessoal, continuando aqui, soltamos as duplas faces e vamos tirar aqui a bateria do bichinho. Olha aí, vamos tirar a bateria, vamos colocar. Deixa eu divulgar aqui. Flatzinho. Agora vamos para... Tá quente. Vamos botar aqui. Vamos botar o cabinho do wi-fi. Já tá aqui. Vamos tirar as duplas faces que tem aqui. Temos uma proteção aqui também, mas tem que esperar chegar o outro flat para colocar. Então vamos lá, vamos soltar a parte de baixo agora. Tá quente, tá quente, tá quente. Resta mais nada aqui. Vamos partir para a próxima. Tchau. 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 um parafuso nenhum aqui o que é extraordinário tá preso oi 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 então vamos fazer uma comparação rápida aqui para ver o que tá rolando o contato aqui o que eu tenho o plano fácil Bom, temos aqui Uma borracha Aqui Tem que ser Tem que ser observada Aqui, essa borrachinha Aqui Acabar não Não danificando Isso aqui é um isolador Provavelmente de microfone E depois, galera Temos aqui um Um VibraCal Tem que ser extraído Bem na manha Pra não danificar Tiradinho Vamos pro próximo Olha aqui Deixa eu ver Ainda bem, pessoal Não tem como botar esse flat virado Aqui, ó Pode acontecer Não é comum, então Não tem como botar esse flat virado Então, vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou tirar essa dupla face aqui. A pessoa fica assim, doutor, como é que eu faço para ser um excelente técnico de eletrônica? O primeiro é que eu não sou excelente, eu me considero um técnico de eletrônica escroto. Mas é, eu procuro fazer as coisas da melhor maneira possível, mas é óbvio que eu ainda tenho muito que aprender. O princípio básico é pensar assim, sempre pergunte assim, tudo tem um pouquinho. Então, quando você for fazer uma troca de tela, pergunte sempre para você mesmo, por que isso aqui está aqui? Por que tem essa peça aqui? A curiosidade, a própria curiosidade te faz ser mais astuto nesse ponto. Porque se tu não te perguntar, tu passa batido pelos detalhes. Quando tu observa mais e te pergunta mais, tu acaba não caindo nas ciladas, né? Cilada que eu digo é de, às vezes, passar batido e não ver um detalhe. Cilada que eu digo é de, às vezes, passar batido e não ver um detalhe. O caminho do Wi-Fi. O caminho do Wi-Fi. Agora a gente pode partir para o... A gente pode partir agora para a chave de síndrome de proteção aqui, ó. Deixa esse parafusinho aqui que eu coloquei. Deixa esse parafusinho aqui. Chave de síndrome de proteção. Chave de síndrome de proteção. E agora, tem mais outro chave de síndrome de proteção aqui, ó. Chave de síndrome de proteção aqui, ó. Isso aqui é aqui, ó. Isso. Isso. Isso aqui é da câmera, tem que tirar os dois parafusinhos aqui e botar de volta. se eu for ficar botando tutorial no canal vai virar só tutorial porque o ativo que eu não dá para reclamar valeu Bom, parece que é isso. Vamos ver. Parece que é isso, interessante que eu não sei se, não dá para ter certeza, mas... O celular já foi mexido? O celular já foi mexido, cara. Porque... Você vê... Está faltando dois parafusinhos. Eu nem cheguei a mexer embaixo. Vou ter que botar outros dois aqui que não são daqui, mas tudo bem. Só o Forno Alegre aqui está um calorão. Você imagina um calorão, cara. Um... 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 Com certeza eu venho pautando parafuso esse celular aqui, porque na parte de baixo... eu acho que eu não tinha parafuso aqui acho que esse cara já andou abrindo porque não tinha parafuso em baixo encontrei para fazer uma marca manda cpn os caras já brilha isso aí não tem um só que também dois bom pessoal eu vou colocar aqui então para nós testar como é que ficou vou colocar aqui o sensorzinho digital como vocês viram esse celular já chegou para mim aqui com já chegou para mim aqui com faltando parafusinho o celular tem a tela tela bem soltadinha fora bem fácil de quebrar você liga se tem bateria mas eu não digo Tá funcionando. Deu. Aí pessoal. Troca de tela feita. Serviço pronto, colocar o cartãozinho aqui. Você vai funcionar tudo. Câmera. A câmera parece que é boa. Vira. Tá dizendo que... Tchau. 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 do ao e o que é aqui é um ao e ao e-mail bem bonitinho aparelho vou dar uma conferida ver o que houve na câmera que a hora que eu virei, ela não acionou vou dar uma conferida, dar uma desligada no aparelho conferir ali ver o que está rolando com a câmera e era isso eu vou dar uma conferida